Hoje é uma data que antecede dois momentos muito significativos da história do Brasil. Hoje é dia do índio, não é? Tem muito a ver com a nossa história, mas também tem muito a ver com duas datas que estão próximas, o descobrimento do Brasil e a data que marca a desencarnação de Tiradentes, dia 21. Então essas datas, o índio, Tiradentes, descobrimento do Brasil, nos remete necessariamente a uma reflexão sobre a nossa pátria, uma reflexão sobre o Brasil, uma análise mais detalhada sobre algumas questões que se colocam sobre a terra brasileira na literatura espírita. Basicamente, um livro que foi editado pela Federação Espírita Brasileira e recebido por Francisco Cândido Xavier, chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Às vezes a gente lida com essa obra e não se dá conta de quando é que ela foi produzida. Essa obra é a sexta obra recebida por Chico Xavier. A sexta. É a primeira das obras recebidas através de Chico, cujo autor seja Humberto de Campos. Ela é de 1938. É uma obra muito antiga, porque ela é uma das primeiras que o mundo espiritual nos apresenta. Ela vai ser oferecida para nós exatamente no começo da história mediúnica de Chico para mostrar a nós a relevância que essa obra possui. Ela é a sexta. A oitava seria A Caminho da Luz. Então, o primeiro é A História do Brasil, A Luz da Espiritualidade, passa uma obra a seguinte, A Caminho da Luz. A segunda obra de Emmanuel, também de 1939. Uma é de 1938 a 1939. Então, você vê ali que já no começo do trabalho mediúnico de Chico, ele ainda bastante jovem, com 28 anos, é que recebe essa obra tão significativa. E aí, a gente vai ver que esse trabalho foi produzido numa mesma época em que Chico produziu uma série de outras obras extraordinárias. Há dois mil anos, cinquenta anos depois, seriam obras que estavam ali gravitando em torno dessa. Quer dizer, é um período de produção de obras de muita importância para a construção doutrinária do Espiritismo. E isso eu estou dizendo para a gente perceber em que momento histórico essa obra foi produzida, para não parecer que ela foi trazida agora, recentemente, quando, de repente, Chico já tinha conhecimento de muitas informações, de muitas pessoas, do Movimento Espírita no Brasil. Quando isso foi produzido, o Movimento Espírita no Brasil ainda era tão incipiente, era pequeno. Então, como que se poderia antever toda a magnitude que o Movimento Espírita iria tomar em terras brasileiras? É diferente descrever hoje. Hoje é mais fácil eu dizer que o Movimento Espírita será mais pujante do Brasil do que em outras terras. Não foi agora que foi escrito. Foi escrito em 1938. E isso é muito importante para que a gente possa olhar essa obra com uma atenção mais detalhada sobre as coisas. Porque há uma ilusão sobre o que ela traga para nós. Quando dizemos que o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, muitas pessoas começam a considerar que isso queira dizer que o Brasil tem que ser a melhor nação do planeta, tem que ter a melhor economia, o melhor governo, uma condição urbanística maravilhosa, que aqui não pode ter defeito, aqui não pode ter nada. não é isso que está escrito na obra. A obra não propõe que o Brasil se transforme numa nação extraordinária, modelo de todas as coisas para o mundo. Ser o coração do mundo significa ser a nação que tem maior capacidade de acolher os sofridos, os caídos, os fragilizados. A nação que teria mais capacidade de inclusão dos que fossem participar dela. E, nesse sentido, o Brasil tem sido um destaque, porque todos os povos de outras nações que estiveram por aqui foram muito bem aceitos na nossa cultura e se miscigenaram conosco. Nós temos vários migrantes que vieram para o Brasil e que estão plenamente integrados à cultura brasileira. No perfil da nossa sociedade, nós não temos o hábito de segregar as pessoas em guetos, do tipo, ah, esses aqui são italianos, então os italianos vão ficar para lá. Ah, esses são os japoneses, para lá. Ah, esses são os árabes, para ali. Está todo mundo misturado. Se a gente bem perceber, a sociedade brasileira é toda mesclada e todo mundo tem uma integração muito efetiva. Essa é uma das características do Brasil como sendo o coração do mundo, a pátria do evangelho. Isso não pode ser visto como parâmetro de virtude. Não é para a gente olhar e dizer, olha, mas que virtuosa essa nação. Vamos fazer uma comparação. Antes, o evangelho foi trazido para ser colocado numa outra nação, Israel. Era uma nação rica? Tinha um governo maravilhoso? As pessoas viviam de maneira plenamente tranquila? Ou era um local difícil, marcado por uma série de desigualdades, de violência, de um governo tirano, de uma série de problemas sociais que aquele local tinha? Muitas vezes as pessoas querem apontar que o Brasil não pode ser o coração do mundo olhando para determinadas camadas sociais do Brasil que a gente considera que não sejam dignas de serem camadas de uma nação que se propõe a ser a pátria do evangelho. Isso é justo se perguntar se Herodes também foi cristão. Se os romanos também eram dados ao espírito do cristianismo. Não foram os governantes de Roma que estavam presentes em Israel, nem mesmo os sacerdotes do templo com toda a sua autoridade eclesiástica, nem mesmo, além dos sacerdotes, os homens que haviam enriquecido nas terras de Israel como judeus, que podem se dizer que sejam os responsáveis pela mensagem cristã. Quem fez o cristianismo ser especial em terras de Israel? O povo, as pessoas, os cristãos. Então, não olhemos tanto para o lado na expectativa de que a gente tenha que ter uma sociedade como se fosse um conto de fadas para que o evangelho possa se multiplicar. Mas assumamos o papel que a gente tem para fazer. Se eu posso amar, amemos. A casa do caminho era uma casa pobre, de parcos recursos. Um local que, olhado pelos olhos do mundo material, seria um local miserável, cheio de pessoas pobres e desvalidas. Mas quem olhasse a grandeza espiritual daquele ambiente viria a majestade e a glória do bem manifestada naquele ambiente tão singelo. assim também nós temos que enxergar o Brasil olhando não para os lados, para cima, para os outros, olhando para mim mesmo, dizendo, eu sou integrante, eu faço parte dessa história. E assim como os cristãos, que nem eram tantos em Israel no começo, mas foram capazes de fazer uma mudança significativa na história daquele lugar, assim também nós façamos o papel de exercer a nossa condição de contribuição no país que nós vivemos. Lembrando que para ser o coração do mundo, a pátria do evangelho, o Brasil não precisa ser o melhor país do mundo, mas ele precisa ser o melhor país para o mundo. Sejamos para o mundo o melhor país, acolhendo as pessoas, integrando os indivíduos e demonstrando amor pelos que padecem, ao invés de esperar grandezas e prosperidades desnecessárias para fazermos o bem.